A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Mais um show com a qualidade de vinho gravações A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Eu sou a mulher mais foda Eu sou a mulher mais foda do planeta Sandrinha Raveli Vicia meu filho, isso é a ladrona de corações A ladrona de corações Sandrinha Raveli O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva eu juro Não caí nessa fraqueza Mas se te vejo eu zero tudo Você foi só foda A bom que momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo E assim, ó Viciei que droga O seu beijo foda O seu beijo foda E assim, ó Viciei que droga O seu beijo foda Encerra o velho ao vivo, menino Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva eu juro Não caí nessa fraqueza Mas se te vejo eu zero tudo Mas você foi só foda A bom que momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo E assim, ó Viciei que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Viciei que droga O seu beijo foda O seu beijo Puxa, jaguá E se ao vivo aqui, meu parceiro de cabeça branca Puxa, jaguá Coloca lá no Instagram Sandrinha Raveli E acompanha a ladrona Se quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas publicações Ainda não te superei E o que? E virtualmente eu te bloqueei Vamos lá! Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Puxa, jaguá Sandrinha Raveli A ladrona de corações Se quer saber por que te bloqueia Se quer saber por que te bloqueia Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero Vamos só sucesso pra galera curtir Ainda não te superei E virtualmente eu te superei Sou imaturo demais pra seguir você Quero só ver a galera baixinho Puxa, jaguá Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram Puxa, meu filhista Sandrinha Raveli Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Bora agir uma sonorização Isso é o vinho vem cabeça branca, viu? Essa é a sua Maria Chama ladrona de coração Sim, você vai Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me usou Você fingiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Agora chegou minha vez Vai, vai de uma vez Vai, vai de uma vez, não volte mais Vai, vai de uma vez, não volte mais Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me usou Você me usou Você me usou Porque te amo Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo homem que chamou de amor A boca que fala e eu te amo fala que acabou Nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não me comover com o teu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que serias lindas ou todas Cê segue sempre... E o quê? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Puxa, Jaguá! Mais um show com a qualidade Vem vinho, grava só, hein? Vem vinho, grava só, hein? O rei dos paredóis Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo homem que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou Nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não me comover com o seu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que serias lindas ou todas Cê segue sempre... E assim, ó! A maior saudade de todos os tempos Só pra beber cachaça A maior saudade de todos os tempos E essa, especialmente, do meu amigo Jailson da Batata Essa é sua, viu? Santrinha Raveli A ladrona de corações Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Quando ela passou E eu sem nenhum preconceito Um amor que aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou E o que? Vou-me embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão e sua casa Por ele eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eita, mulher miserável Na curva daquela estrada Ela então sumiu E era como folha seca Que cai onde o vento quer Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Que coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Sinto que não é pra mim Assim, ó Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Bora meu parceiro Aguinaldo da Batata Essa é sua, viu? Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Sinto que não é pra mim É pra quem miserável Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Puxa, Jaguar! Direto de Itabaí, na Sergipe! Isso é Sandrinha Raveli! Vem cá para essa noite Puxa, Jaguar! Os seus pais não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na falada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê E assim, ó Você não deu valor Você não se importou A partir de hoje Acabou, meu filho! Já! Já fui solteira Vou meter o louvor Não importa o que te liga Não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora tô solteira Vou gritar pra cor doce O quê? Vem cá para essa noite 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 Já que seus pais não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, você não se importou A partir de hoje nosso amor já acabou Já fui teu, pra mim eu vou meter um louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora tô solteira, vou gritar pra todos Vem baixinho senhor Tem cabarei essa noite 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 Isso é Sandria Raveli A ladrona de corações Sandria Raveli A ladrona de corações E eu não aceito que você me fez Pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você Perto de mim Amo eles e sou feliz com você Puxa Jaguar Sandria Raveli A ladrona de corações E eu não aceito que você me fez E eu não aceito que você me fez Pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Beija nossos filhos Beija nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você Perto de mim Amo eles e sou feliz com você Perto de mim Amo eles e sou feliz com você, perto de mim Amo eles e sou feliz com você, perto de mim Bora Moisés, meu parceiro Moisés, me montam peças O top dos top da minha fila Tire-se os olhos dos meus, não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus, deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura, nenhuma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender esse meu coração que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus, não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, não olha assim não, você é linda demais De atender esse meu coração que só diz que te quer Te ama menino Se a Sandrinha Ravel é ao vivo A ladrona de colações Arrasta pra assistir ver o chão Jaime da Batata, essa é sua viu Sandrinha Ravel é ao vivo A ladrona de colações Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver seu encontro E o que? Um novo amor Você se esconde E eu nem sei aonde Por que você se esconde Vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela entrada Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha E o que? Ou já tem outro amor Ah lua cor de prata E se a ladrona de corações É o vivo Cabeça branca Top das top Vem aqui comigo Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver seu encontro Um outro amor Você se esconde Você se escondeu E eu nem sei aonde Por que você se esconde Vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela entrada Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou já tem um novo amor Puxa jaguar Enxugorbo miserável Sandrinha na velha A ladrona de corações Nessa casa tem Duas pessoas enganadas A que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na despesa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar com o meu amor Tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir E assim ó Como eu vou falar com o meu amor Tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Puxa jaguar Choro na despesa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar com o meu amor Tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Como eu vou falar com o meu amor Tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir A ladrona de corações Eu vou chegar falando na cara Que pra mim já deu Que foi bom Enquanto durou tudo Que a gente viveu O Eve falou Você está 15 metros Do seu destino Eu tô pronta pra responder Tudo que ela questionar Se enjoei Perdeu a graça Se eu deixei de amar O Eve falou Você já chegou ao seu destino Não me faltam forças Pra descer do carro E entrar na casa O que me desamou Foi ela me falar Depois do beijo A melhora do dia É quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Puxa, jaguar Sandrinha Raveli ao vivo A ladrona de corações Arrasta esse chifre no chão Menina Não me faltam forças Pra descer do carro E entrar na casa O que me desamou Foi ela me falar Depois do beijo Depois do beijo A melhora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que que eu vou falar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Puxa, jaguar Sandrinha Raveli ao vivo A ladrona de corações Você não acha Que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade Vamos assim, ó Mas peraí Tá ligando pra mim por quê Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Não sou tão bom assim Em português Mas o ponto final Aprendi direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô contando pra não encontrar Tudo que você anda falando De quem é de verdade Me falta coragem Por cima da saudade Vem pra pertinho, senhora Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã Eu apareço Mas o ponto final Aprendi direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte A tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô contando pra não encontrar Tô contando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar de quem é de verdade Pra mostrar de quem é de verdade Só me falta coragem Por cima da saudade Você mata a saudade Eu sou mais top da saudade Bora pardal De que vale toda riqueza que eu tenho Se não tem para mim nenhum valor De que vale ter um rio de dinheiro Se o que falta para mim é um grande amor Se o que falta para mim é um grande amor De que vale ter um rio de dinheiro Se o que falta para mim é um grande amor De que vale ter um ouros e brilhantes Com os carros na garagem da mansão Se a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna de amor no coração Se a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna de amor no coração Só quero encontrar em minha vida Alguém para tomar conta de mim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim Só quero encontrar em minha vida Alguém para tomar conta de mim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim Para já isso da batata De que vale toda riqueza que eu tenho Se não tem para mim nenhum valor De que vale ter um rio de dinheiro Se o que falta para mim é um grande amor De que vale ter um rio de dinheiro Se o que falta para mim é um grande amor De que vale ter um ouros e brilhantes Muitos carros na garagem da mansão Se a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna de amor no coração Se a riqueza que eu quero não é essa É a fortuna de amor no coração Só quero encontrar em minha vida Alguém para tomar conta de mim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim Só quero encontrar em minha vida Alguém para tomar conta de mim Não importa que ela não seja rica O importante é que me ame até o fim Isso é ladrona de corações Quer contratar a Raveli? 799-9901-5584 Telefone do sucesso Segura que vem pedrada, menino Sangrinha, a pele, a ladrão de corações Mesmo sabendo que tu me despreza Não tive coragem pra te deixar Mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Só quero beijar sua boca pequena Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Quero ouvir! Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Mulher desse mundo A mulher que eu adoro E bom que seria Se ela voltar Não posso viver Que sou apaixonada Para o Jove da Batata Mesmo sabendo que tu me despreza Não tive coragem pra te duxar Mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Só quero beijar sua boca pequena Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Bora, veiga! Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Mulher desse mundo A mulher que eu adoro Que bom que seria Se ela voltar Como diz meu amigo cabeçom do mar azul Estou apaixonado Puxa-me agora! Minhas amigas nega e maria Essas irmãs é top, viu? Música Lum, meu coração, essa é pra você Sander e a Raveli Mesa pra dois Essa é um chique Vídeo chinê Tá entrada e pergunte Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Falou que a noite Inesquecível E foi assim Foi nosso jantar A luz do adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E ainda não Tireias final Foi nosso jantar A luz do adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E ainda não Tireias final Tá engasgado aqui Aquele dia Puxa, jaguá Se não brinca a pele Para a classe É o meu coração Mesa pra dois É sorrente chique E de chilena Entrada e seguinte Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Dizem que a noite Inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz do adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E ainda não Tireias final Foi nosso jantar A luz do adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Se der uma nenhuma lágrima E ainda não Tireias final Vem assim ó Tá engasgado aqui Aquele chão Arrasta esse chifre no chão Menino Bora meu parceiro Silvinho Da Messaria São Francisco Oh Santrinha Ravela A ladrona de corações Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh Oh Me leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Oh Me leva pra casa E assim ó Tive que perder você Pra ver que estava errada Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Bem assim ó Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor É você Oh 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 Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu quando procurava E o amor É você É você Oh 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 Me leva pra casa Me leva pra casa E o amor É você Oh Oh Me leva pra casa Bora meu parceiro Cosminho Machante Se esposa Magda Oh Puxa Puxa Jaguar Puxa Jaguar Puxa Jaguar O meu passageiro E o avô em navio Cairia perfeito Pra mim E assim ó Lá vem a roupa de cama Mais um infeliz O teu cheiro Tá empregado em mim No geral Na casa toda Do coração esqueci No supermercado Compraram avejantes Que o meu acabou Mas o meu material de limpeza Não me posso gerar Não limpar amor Lá vem a roupa de cama Mais um infeliz O teu cheiro Tá empregado em mim No geral Na casa toda Do coração esqueci No supermercado Compraram avejantes Que o meu acabou Mas o meu material de limpeza Não me posso gerar Não me posso E essa voz Especialmente meu amigo Paulinho Peneus E seu irmão Catiel Viu? É sucesso! Mas você não avisou Que o meu coração Tava passão Só de vestida E o lance De ser passageiro E o alvo em meu vinho Cairia perfeito Pra mim Pessoal vem a roupa de cama Mais um infeliz O teu cheiro Tá empregado em mim No geral Na casa toda Do coração esqueci No supermercado Compraram avejantes Que o meu acabou Mas o meu material de limpeza Não me posso gerar Não limpar amor Lá vai ele Mulher do teu coração Lá vai ele Mulher do teu coração Lá vai ele Mulher do teu coração Meus parceiros Leandro da Verdura E a Aria Original K Puxa Jaguar Quando você me quiser Quando resolver Quando resolver Me amar Será que eu vou Acreditar? Será que eu vou? Não sei Já abri meu coração Você me jogou no chão Com aquele olhar Com aquele olhar De quem não quer De quem não riu O meu pensamento É ser de você Mereça seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu pé Puxa Jaguar Amadrona de coração Amadrona de coração Quero ser seu rei Quero ser seu rei Quando resolver Me amar Será que eu vou? Acreditar? Será que eu vou? Não sei Já abri meu coração Você me jogou no chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu Segura! O meu pensamento é ser de você Merece seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Puxa, jaguar! Puxa, jaguar! Bora se apaixonar! Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tiveras Esse coração não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração sempre esgravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de cora em sua cintura Fazer ciruetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração que essa alma necessita de ilusão Põe a coração Põe a coração Não te enche de amar pura Esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração sempre esgravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de cora em sua cintura Fazer ciruetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E ver para sempre dentro de ti E essa vai especialmente pra todos os meus fãs Quanto mais eu penso lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver E assim Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Só de alegria Pois eu me desespero Bora girar Sandrinha, a pé Não consigo esquecer as solíces Você diz nessas horas Tender, mas não posso Pois o amor que o dia a dia Existir entre nós Hoje só resta a chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando E miserável A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Só de alegria E assim Oh Pois eu me amo Tanto Bora doio Bora doio Isso é ladrona de corações Puxa agora Sandrinha, a pé Essa música é especial Meu parceiro Silvio e Luciano Da Messaria São Francisco Não há amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor ruim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me fode e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não pode e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de amor Não pode e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me fere e me risca de amor Não pode e não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Puxa e Jaguar Sandro e Ravelha ao vivo Puxa e Jaguar Especialmente para todas as mulheres Apaixonadas do Brasil Sandrinha Ravelha ao vivo A Ladrona de Corações Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E essa é pro meu amigo Mais que especial pro sobrinho Douglas E minha irmã Neuza Fabiana, minha gatinha Ontem te encontrei Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Meu parceiro Fausto da churrascaria Essa é pra você, viu? Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Meu, não escuta Me promete tudo outra vez Uma esperança louca de um talvez E basta a ilusão E assim, ó Só te peço um brilho de um luar Eu só quero sonhos pra sonhar Um lugar pra vir Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me apego nessas fantasias Pra sobreviver O que eu sei que estou vivendo de emoção Mas não vejo você todo dia No meu coração Deixou saudades Nada mais E o que? Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Puxa Jaguar Puxa Jaguar E assim, ó O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me apego nessas fantasias Pra sobreviver Porque eu sei Porque eu sei que estou vivendo de emoção Mas não vejo você todo dia No meu coração Deixou saudades Nada mais Só sucesso Isso Isso é o vivo em cabeça branca Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Te esperando Oh, 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 oh Deixou saudades Nada mais Por que é que os corações não são iguais Isso é só sucesso Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Tchau